Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila, eu sou o Kevin Nicholas e hoje é dia de Reescrevendo 2008 a nossa série onde tentaremos levar o Felipe Massa ao título mundial no F1 Challenge. Depois da corrida tenebrosa que tivemos em Silverstone na última semana, que assim, eu esperava que a gente fosse mal, mas não tanto. Inclusive, por sorte, a gente não perdeu nada na liderança do campeonato, porque Hamilton e Raikkonen abandonaram, então estamos ali na mesma distância. E agora vamos para o GP da Alemanha em Hockenheim. Será que a gente vai conseguir resultados melhores? Pô, então sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Bom aí galera, aqui está o carro do Felipe Massa girando lentamente aqui na tela inicial. E assim, vamos para o GP da Alemanha, a dificuldade continuará a mesma como no vídeo passado, como no vídeo retrasado, né? Vamos continuar essa constância, porque está bom, as corridas estão desafiadoras. E vamos chegar na Alemanha tentando recuperar a boa forma, né? Porque a gente teve uma corrida desastrosa em Silverstone, sendo que a gente vinha de duas vitórias consecutivas no Canadá e na França. E se tudo der certo, a gente consegue aumentar a liderança do campeonato. Lembrando que depois do CGP da Alemanha, faltarão oito provas para o final da temporada. Então, né? Tem jogo. Então, bora para o Rocker High. Bem, chegamos aqui para o treino classificatório e já me deparamos com isso aqui, ó. Track Temperature, Wet. A pista está molhada. Vamos reparar aqui nos outros pilotos. Todo mundo aqui, ó, com pneus intermediários. Então a pista está molhada, meus amigos. Então o treino vai... Promete, cara. O treino promete e é chance boa para a gente se dar bem aqui. Então, galera, assim como nos outros vídeos, né? Como vocês sabem, eu vou mostrar aqui a minha melhor volta nesse Qualy e depois voltamos com o resultado. Então, bora! 6 laps. Ele está entrando a pista. Ele está agora completando. 6 laps. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, rapaziada, não deu pra pegar o pole position, treino maluco, cara, maluco, no final ali, tava uma mudança na ponta, né, uma mudança nos pole positions, absurda, do nada, era physical pole, cultural pole, vetel pole, até que Lewis Hamilton conquistou o pole position aqui com o tempo de 1.20.252. Depois veio o Heideville em segundo, nós ficamos na terceira posição, fizemos uma boa volta na final, mas não foi o suficiente. Seguindo então de Nelson Piquet, Fernando Alonso, Fisichella, Vettel, Glock, Raikkonen e Kulta no top 10. Não tem nenhuma surpresa aqui no final, tem sim, Robert Kubica na 18ª posição, ele que tava liderando no começo do treino, no final, terminou na 18ª posição. Então é isso, bora pra corrida. Aqui estamos para a corrida pista seca, vai continuar assim até o fim da prova, tranquilo, na ponta o Hamilton, em segundo o Heideville e a estratégia vai ser o seguinte, são 20 voltas. O que nós vamos fazer? Encher o tanque, como a gente sempre faz, e vamos ver o que dá pra fazer com essa estratégia. A princípio eu ia fazer uma parada só, mas eu não confio muito nessa estratégia. Talvez o combustível gaste demais, como por exemplo foi na França. Então eu já vou botar aqui duas paradas, botar um instinto final aqui, ó, de umas duas voltas apenas, só um splash e go, pra poder ir até o final, porque eu acho que não vai dar pra fazer uma parada só. Se der, beleza, se não der, aí a gente tem que ir pra um plano alternativo. Então, bora! E aí está o grid de largada, meu Deus do céu. Hamilton é a pole position, o segundo é Nick Hyde, foi o terceiro. É nóis! O quarto é o SPQ, e sem enrolar muito, vamos acelerar aí, e mostrar o reto do grid de largada, e aí, vamos para a largada. Vamos para a largada! As cinco luzes de vermelha se acendem. Elas vão se apagar e vai começar o GP da Alemanha. Largamos bem, largamos bem, pra cima do Hamilton, pra tomar a ponta. Tomamos a ponta do GP da Alemanha! Que largada, que largada sensacional! Vem o Hamilton aqui atrás. Mantemos a ponta. Seguimos na ponta. A liderança é nossa, a liderança é de Felipe Massa. E segundo vem Lewis Hamilton, e terceiro vem... Vem Nick Hyde. Eu ia falar Robert Kubitson, mas é o Nick Hyde. Mas vem o Hamilton. Vem o Hamilton que nem um foguete. Ele passa de passagem, mas a gente vai repassar ele. Repassamos ele. No hairpin, no grampo. Passamos o Hamilton. A nossa velocidade reta não tá boa. O Alonso perdeu a asa traseira aí. Algum incidente! Acabamos escapando um pouco. Acho que dá pra voltar na pista aí da frente no Hamilton. Primeira volta boa pra gente aqui. Primeira posição. Hamilton vem atrás de nós. Oi, meu Deus. Escapei demais ali. Fiz muito mal essa última curva. E vem o Hamilton babando aqui atrás, hein. Nossa, cortei legal essa curva. Meu Deus. Mas o Hamilton segue atrás. 4 décimos a nossa vantagem para o Hamilton. Utilizando bastante aqui a pista. Ele vai tentar chegar. Ele tá com uma velocidade final muito alta. Segura. Segura. A diferença vai pra 1.1. A gente tá conseguindo abrir na saída do hairpin, cara. Isso é muito bom. Vamos lá. Vamos nessa. Seguindo essa toalha, a gente vai conseguir ganhar o GP da Alemanha. Primeiro incidente é importante. Vamos com 110 litros de combustível. É importante dar uma olhada no combustível pra ver se dá pra fazer uma parada só ou não. Vai lembrar um negócio. O box de Hockenheim é curtinho. Então a gente consegue fazer uma parada extra sem perder muito tempo. Vamos lá. Seguimos na ponta. Tão abrindo, hein. Tão abrindo. Gastamos praticamente... Não 15. A gente tá com 111. Pra 96. Dá 15. Dá 15 mesmo. Dá 15. 15 litros de gasolina por volta. Se a gente tá aqui, volta número 4, então faltam 7 pra poder fazer o pit stop. A gente teria que gastar 15 por... Se a gente gastar 15 por volta, não dá. Não dá. Não vai dar pra fazer. Vamos ter que ir pra duas paradas, rapaziada. Vamos ter que ir pra duas paradas, mas vamos tentar alongar o máximo que a gente pode esse extint. Tentar abrir o máximo de vantagem pro Hamilton pra gente não perder tanto tempo naquele extint final ali de só botar o splash em gol. Espalhei legal agora no hairpin. Perdi uma boa vantagem pro Hamilton. Freio tarde demais. Acabei perdendo uma vantagem boa pro Hamilton. Mas segue o fluxo aqui. Cara, gosto muito dessa pista de rock and high. É uma das minhas pistas favoritas dessa pista de rock and high. Não a antiga, tá? É a nova. Não se espantem. É a nova, inclusive. Aqui estamos andando bem demais. Andando bem demais, cara. E o Hamilton... Que que é isso? Aí não dá também, né? Porra, aí não dá, cara. Os caras tão usando... Calma aí. Calma aí também. O Hamilton e o Heidfeld tão usando a área de escape, cara. Não tem coisa... Não dá, cara. Aí não dá. Aí já vira a várzea, cara. Aí já vira a várzea. A diferença é cair pra 1.3. Não, 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 não. Pô, louco. O que que aconteceu? Hamilton ligou o... Que isso, cara? 1? 1 segundo, cara. 1 segundo, velho. Ele acabou de fazer a volta mais rápida na corrida. Chegou de vez o Hamilton, hein? Vamos ficar de olho nesse negócio aí dele ir pela área de escape. Se ele for pela área de escape, vamos ter que ir pela área de escape também, cara. Pô, senão é injusto, mano. Nossa, esqueci de trocar a marcha. Ele não foi pela área de escape. Não foi pela área de escape. 6 décimos o que... O que eu fiz aí? Eu acabei de fazer a minha melhor volta na corrida. E o Hamilton tá colado, cara. Defesa pro Nelsinho. E o Hamilton acaba de fazer a volta mais rápida na prova. Que que é isso, meu gol? 7 décimos. 7 décimos é a vantagem. Vamos tentar abrir, cara. Temos duas voltas. Duas voltas pra abrir o máximo de vantagem que a gente conseguir. Olha, a gente abriu vantagem aqui. Eu tô suspeitando que ele tava usando a área de escape ali, cara. Stop nessa volta. É isso mesmo. Eu encho o tanque. E depois a gente vê o que faz. Vamos take pra duas paradas. Vamos take pra duas paradas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos parar nessa volta. O Hamilton não vai parar, cara. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ele vai pra uma parada só, cara. Vamos lá. Faz a parada certinha, Ferrari. Vamos lá. Trabalha certinho. Trabalha certinho. Vamos lá. Bota gasosa. Sem erros. Voltamos tranquilos. A frente do Rádio. Foi bem a frente do Rádio. A Ferrari trabalhou... A Ferrari trabalhou de forma perfeita agora. E voltamos. A frente de... A frente de... Sebastião Burdé. E atrás do Kimi Raikkonen. O Raikkonen tá nove segundos na frente da gente. Vem o Burdé pra fazer a ultrapassagem. A gente vai. E é o McLaren vai pro box. Hamilton nos boxes. Hamilton nos boxes. Vamos ver se a gente consegue voltar à frente dele. Se a gente não conseguir voltar à frente dele... Porra, a corrida... Foi pro espaço, né? Vamos lá. Saindo agora. Voltamos à frente do Hamilton. Voltamos à frente do Hamilton. Um segundo à frente do Hamilton. Conseguimos ainda, hein? Agora, meu amigo. Acelerar com tudo, cara. Acelerar com tudo. Já vou mexer aqui na estratégia. Ó. Sem trocar o pneu. E apenas botando ali... 40 litros. Que isso aí daria duas voltas de gasolina. Tranquilamente. É uma batalha complicada com o Hamilton, hein? A gente tá com o carro mais leve. A gente tá com o carro mais leve. Uma volta mais leve? Uma volta mais leve. Mas será que é o suficiente pra gente abrir vantagem em relação a ele? Você tá abrindo vantagem aqui pro Hamilton? Tá 2.2, cara. Tá difícil. O Hamilton já tá 11 segundos atrás, cara. Olha a diferença do Hamilton pro Heidefield. É coisa de maluco, mano. A briga é entre eu e o Hamilton, cara. A gente tá fazendo uma corrida muito boa. Só que o Hamilton tá em ritmo de outro planeta, pô. Cara, tô dando o máximo que eu posso. Tô tentando tirar o máximo do carro. Pra abrir vantagem pro Hamilton. Mas tá difícil. Ele vai conseguir fazer só uma parada. E a nossa corrida vai, né? Acho que... Não tem chance, cara. A gente vai perder essa corrida. A não ser que aconteça alguma coisa com ele, né? Nunca se sabe, cara. Nunca se sabe. Conseguimos abrir aí 3 segundos pro Hamilton, hein? Ele perdeu em algum momento ali. E a gente tá conseguindo abrir, velho. Tomara que continue isso e a gente consiga abrir, velho. Só que o Hamilton volta a baixar a diferença. Cara, é um canalha, né? É uma coisa, mano. O Hamilton dessa corrida aqui é coisa de maluco, cara. O Hamilton desse GP da Alemanha aqui, o cara tá endiabrado, velho. A nossa corrida é tão boa que nós estamos prestes a botar uma volta ali, eu acho que numa Red Bull, cara. Geralmente a gente não coloca a volta em ninguém aqui nessa série. Mas estamos conseguindo, cara. Bem capaz de a gente parar no box e voltar ainda em segundo. Porque a gente tá conseguindo abrir pro Heidfeld. Só que o ritmo do Hamilton é algo alucinante, velho. É algo surreal. Aí, deixou passar aí. Eu acho que é o Weber. É o Weber. O Weber deixou a gente passar. Então seguimos. Seguimos. Agora é o Hamilton que tem que buscar ele, cara. Tomara que pegue ele bem no misto, que aí já é mais difícil de ultrapassar. Próxima volta já vamos fazer o nosso pit stop. E aí é pra fazer a parada ali pra ir até o fim. Splash and go. Vamos torcer aí. Ó, e espalhei. Perdi tempo. O Hamilton já já chega no Weber. Cara, esse é o lado ruim do rebaixo de cimento, né? Se fosse no sistema atual de troca de pneus e tal... Man, a gente estaria com essa diferença aí pro Hamilton e estaria tranquilão. É só levar até o fim o pneu. No rebaixo de cimento não. A gente obrigatoriamente tem que parar, senão não acaba a gasosa. E olha, eu acho que a gente não vai voltar frente do Heidfeld, cara. O Heidfeld tá 11 segundos ainda. O Heidfeld também tá numa boa vantagem. Talvez a gente pegue o pódio. Acho que é... Essa é a hipótese mais provável. Fizemos uma boa corrida. Fizemos uma boa corrida, mas infelizmente... Ficamos obrigados aí a fazer... Duas paradas. Enquanto... Hamilton... O Heidfeld, eu acho que vai ter que fazer mais uma, eu acho, o Heidfeld. Porque ele parou na mesma volta que nós. Então o segundo lugar pode ser nosso. Aí eu ganhei tudo no box. Vamos lá. Ai, espero que eu não tenha passado o limite de velocidade, hein. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que eu não tenha passado o limite de velocidade, cara. Se eu tiver passado, eu vou ficar muito puto, mano. Não passei. O Heidfeld, ele já foi... Não passei. Ufa. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. O Heidfeld voltou na nossa frente, bicho. Mas a gente repassa ele. Olha, eu não passei com a linha branca do box. Eu passei na área verde. A área verde não conta, então... Tudo tranquilo. Vamos lá. Vem o Raikkonen. Vem o Raikkonen. Vem o Kimi. Por fora da pista, Kimi. Que isso? Que isso, Raikkonen? Vamos lá. Vamos tentar pegar o vácuo do Kimi Raikkonen. E o Kimi fica na nossa frente, cara. Caramba, velho. Pô, vacilamos, hein. Vacilamos e o Kimi tá na nossa frente. E vai abrindo. Cara, aqui... Pô, a corrida tava tão boa, mano. Putz. Era pra ter fiado com mais... Oi. Vamos pro pódio. É a última volta. É a última volta. A nossa velocidade reta tá uma porcaria, cara. Vai dar Kimi, cara. Vai dar Kimi em segundo. Eu não acredito que pipocamos, cara. Pô, aí não dá, mano. Última volta. Hamilton vai vencer. Pô, mas o Kim passou o nóis por fora da pista, né? Isso não pode, cara. Óbvio que a gente vai deixar passar porque é do jogo, né? Mas... Pô. Tô tentando ainda, né, cara? Como diria o Everaldo Marques. Enquanto tem babu, tem flecha, cara. Enquanto... Pô, enquanto há esperança, vamos tentar. Mas não vai dar. Hamilton vence o GP da Alemanha. Em segundo vai vir Kimi Raikkonen. Terceiro nós. Terceiro Felipe Massa. Vem aí Kimi Raikkonen pra completar. Na segunda posição. E a gente termina na terceira posição. É doído, né, cara? Doído porque a gente podia ter pegou. O segundo lugar, né? Tá na nossa mão. Acabamos que o Raikkonen passou. Não tinha o que fazer na reta. Não tinha o que fazer na reta. Sinceramente, não tinha o que fazer na reta. Só que era pra ter mergulhado melhor ali no hairpin. Pra tentar a ultrapassagem. Ter sido um pouco malandro. Infelizmente não deu. Hamilton, vence então o GP da Alemanha. E a gente termina na terceira posição. Não é assim um... Nossa, que desastre. Mas é ruizinho, né? Então aí está a classificação. Hamilton venceu o GP da Alemanha. Kimi Raikkonen foi o segundo. Os dois fizeram uma parada só. Infelizmente, assim, o jogo peca muito pro lado do jogador em questão do combustível. A inteligência artificial consegue economizar o combustível muito melhor que a gente. A gente não tem o que fazer, cara. Tu pode tentar economizar. Tu pode não tentar economizar. Que vai dar na mesma. Tu vai ter que ser obrigado a fazer duas paradas. Nelsinho Piquet, o quarto colocado. Fiziquelo quinto. Raikkonen foi o que estava em terceiro. Antes do segundo pit stop. Terminou em sexto. Depois vem Vettel e Kubica. Esses aí, os que pontuaram. Parabéns pro Kubica, que largou em décimo oitavo e ainda pontuou. Abandonada a prova. Nakajima e Alonso. Por problemas aí que não foram identificados. Está dizendo ali, não terminou, mas não fizeram problema. E Sutil e Kovalainen por acidente. Bem, então a classificação do campeonato está desse jeito aí. E nós continuamos líderes do campeonato com 68 pontos. Só que a liderança encurtou para o Lewis Hamilton. Agora a diferença está em 13 pontos. Hamilton está com 55 pontos. O Raikkonen vem logo atrás com 53. Mais atrás vem o Kubica com 42. Alonso com 39. E Heidfeld com 30. Vettel vem com 23. Nelsinho Piquet e Mark Webber com 17. Kovalainen com 13. Fiziquela e Rosberg com 10. Glock com 6. Kultari e Button com 3. E Barriqueno com 1 ponto são os pilotos que pontuaram até o momento na temporada. Bem, foi uma corrida frustrante. A gente poderia ter ganho se caso o combustível fosse mesmo em relação aos outros. Tivesse o mesmo gasto. Infelizmente o nosso gastou mais que os outros. Nesse jogo é assim. E assim o Hamilton venceu. O Raikkonen ficou na segunda posição. Aí a segunda posição, a perda dela no caso. Pode botar na nossa conta aqui. E é isso. Na próxima sexta teremos aqui o GP da Hungria. Esperamos que conseguimos aí um bom resultado em um Garou Ring. Para aumentar ainda mais a liderança no campeonato. Que agora está começando a ficar um pouco dramático. Então é isso galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Clique no gostei. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos. Se você tiver sugestões de tema com outro vídeo. Coloca aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Beleza? Na descrição temos o nosso servidor no Discord. Entra lá que é muito legal. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho